Pessoal, aqui no gabinete, trazendo essa boa notícia. Do meu lado, o Bisseu, nosso secretário de Segurança, o Geovane, também secretário de Desenvolvimento Urbano, e aqui a doação da Polícia Rodoviária Federal. São 61 pistolas de calibre .40 que estamos recebendo, e além desse investimento, desse reforço na nossa segurança, estamos comprando mais 170 pistolas de 9 milímetros. Isso tudo faz parte do maior investimento que já fizemos na história da Guarda Municipal do Petrolim. Novos concursos, novos EPIs, novos fardamentos, novas viaturas e agora novos armamentos. E a gente agradece muito a PRF pela ajuda e pela confiança. A gente poder estar recebendo esses equipamentos de trabalho para poder salvar a sociedade, mas principalmente proteger o bem-estar de todos, ainda mais nesse momento, com tanto estresse que estamos passando e recebendo um gesto tão bacana e importante como esse no trabalho de prevenção e de segurança.